Muito além das estrelas, muito além do buraco negro do infinito, muito mais além do acudo do meu próprio grito, é o buraco mais fundo, que é o buraco profundo, que é o buraco do fundo, do fundo do olho, onde tudo é, é o fundo do olho, onde tudo está, no fundo do olho, o bem, o mal, a verdade e a mentira estão no fundo do olho, Deus. Onde mora, mora no fundo do olho, e quem chora, chora pelo fundo do olho, e quem vai embora, vai para o fundo do olho, que é o buraco mais fundo, e é onde mora a memória.